Olá meu povo, minha gente, que acompanha aqui o canal da Val, que está todo dia aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Sexta-feira, vigésima sétima semana do tempo comum, ano B, o Salmo da Semana. Nesta sexta-feira, então, o Salmo 110, viu? Salmo 110, 111. O Senhor se lembra sempre da aliança, é um salmo lindíssimo. A tonalidade está em Ré maior, nós temos três estrofes, quatro versos, não tem flexa, não tem verso duplo, tá bom? Tranquilo de cantar, se tiver alto tom, você canta em Dó maior, canta mais baixo do que a minha voz, tá bom? Não tem problema, o importante é cantar na sua voz, não na minha, tá bom? Aqui eu canto em Ré maior, mas você pode cantar em Dó, pode cantar em Lá maior, para quem tem a voz grave, né? Os contraldos aí, né? Então, você cante bonitinho, você que é homem também, você pode aumentar o tom se achar que está baixinho, tá bom? Estou cantando em Ré, mas você pode cantar lá em Sol, pode cantar mais alto, tá certo? Agora tem a voz baixa também, vai cantando de acordo com a sua voz. Veja aí com a pessoa que está tocando para você, ou se for você mesmo quem toca, Então, você vai adequando melhor esses cânticos, tá certo? Vamos começar então pelo refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora é a comunidade que vai cantar, tá bom? Salmista, o primeiro estrofe. Eu agradeço a Deus, ponte todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. A Assembleia é quem canta, o povo que canta agora. O Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança. A segunda estrofe. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clarente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O refrão. Como o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. A terceira e última estrofe. Ele dá o alimento aos que o temem. E jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder. Dando a ele a herança das nações. O refrão. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. E você vai também me ajudando a chegar até mais pessoas. É a evangelização. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Através da música. Chegando a muitos lugares. Tá bom? Um grande beijo. Eu aguardo você amanhã. Para mais um Eu Sou Modírio. Com a volta. Tchau. São momentos de graça e luz. Um momento se estende. Para envolver os que aqui acorrem. Leva amor aonde está urgente. São momentos de graça e luz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL